DJ Pedro, 6 horas da manhã, buscando invadir na loja, metendo pé em tudo nos barraco, o bagulho ficou louco Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada, mas os moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da veneira zera, que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos cinquitão pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Encomendamos cinquitão pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra E se vir trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta difuzil a carro E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da lagem não te acerta, difusiu a cá De cima da lagem não te acerta, difusiu a cá De cima da lagem DJ Pedro, difusiu a cá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje o clima tá tenso, pra minha quebrada Mas uns moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da venera zera Que tá entucada lá no mato, perto da favela Encomendamos cincoitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar pilanta Encomendamos cincoitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar pilanta Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da lagem não te acerta, difusiu a cá E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da lagem não te acerta, difusiu a cá De cima da lagem não te acerta, difusiu a cá De cima da lagem DJ Pedro, difusiu a cá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado